Ela está a morrer. Levá-la lá é blasfémia. Ela devia estar junto da mãe. Elai, lamento em torno ao inimigo. Eli, lamento em torno ao inimigo. Ela é uma trouxinha. Rost... Não, 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 não. Tenho de sair daqui. Ah! Preciso do meu foco, não! O Ross salvou-me. Encontraram-me antes de me esvaírem em sangue. Porque não há ninguém aqui. Onde estou? Ah, as roupas. Ótimo. Mas onde está o meu foco? Está aqui, ok? Dime. O que é isto? Estou dentro da montanha sagrada, mas só as matriarcas podem cá entrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ajudássemos a nós mesmas. Então, qual é o plano? Este. Este é o meu plano. Mostrar-te onde nasceste. E perder-te para o destino que a mãe absoluta decidiu traçar para ti. As outras matriarcas superiores esperam por nós. É melhor ser eu a falar. Está feio? Sim. Mostrei-lhe. Irmãs, a deusa falou a Eloi. Ordenou-lhe que curasse a corrupção. Mas como vai ela fazer isso? Terá de viajar para longe das Terras Sacras. Exploradora? Se a deusa te falou, deve ser assim. Nomearias esta coisa como exploradora? Irmã. Ao menos hoje, Lanzra. Junta-te a nós. Este pecado será vosso, não meu. Envie-lhe em exploração e que nunca mais seja vista. Eloi. Pela graça divina da deusa única. Aqui te sagramos, exploradora da tribo dos Nora. Nada pode impedir-te de cumprir a tua tarefa sagrada. Que a Mãe Absoluta te proteja e sustente. Permanece fiel. Vou preparar-me para o hino. A nossa esperança está em ti. Terça, o que é um explorador? É o que tu és. E esta é a tua marca. Em tempos difíceis, as matriarcas superiores podem sagrar uma exploradora. Uma valente digna de cumprir um grande desígnio. Onde quer que esse desígnio possa levá-la. Até para lá da fronteira das Terras Sacras. Sim. E podes regressar quando acabares a tua missão. Ou quando precisares. Posso ir para qualquer lugar. Sem restrições. Até a lugares proibidos. Como as Terras Corrompidas longe do olhar da Mãe Absoluta. Ou ruínas do mundo metálico. Percebo. Já existiram outros exploradores? Sim. Mas não muitos. E não voltámos a ter notícias da maioria dos que partiram. O Ross era um explorador? Não. Não era explorador. O que não me está a dizer? Não é a altura certa, Eloy. Talvez noutro dia. Porque chamam Corrompidas às Terras Fora do Território Nora. Não é óbvio. A nossa terra é sagrada. Vivemos sob o olhar da deusa única. A Mãe Absoluta. Fonte de tudo o que vive. Para lá do seu olhar. Há uma vestidão desolada. De espírito quebrado. É por isso que a lei da tribo proíbe que partamos. Mas a bênção da exploradora proteger-te-á. Porque são proibidas as ruínas do mundo metálico? São um lugar amaldiçoado, Eloy. Escuro e malévolo. Como as crianças do metal que o construíram. Ao revoltar-se e tentar assassinar a Mãe Absoluta, a ira dela destruiu as suas cidades. Mas não purgou o seu pecado. As ruínas são assombradas pelo seu rancor ancestral. Esperando pelos imprudentes que ali entram. Mas... Eu estive numa ruína. Parecia mesmo o interior da Mãe Absoluta. Não é possível. É sim. Então, isto ultrapassa o meu conhecimento. Confio em ti para descobrires a verdade. O que aconteceu ao corpo do Rust? Lamento dizer que não havia muito a recuperar. Mas enterramos o que restou dele no lugar onde te criou. E pusemos flores na sua campa. Obrigada. Tantos que sofreram. Há algo que possa fazer para ajudar? O verdadeiramente importante é que cumpras o desígnio que a Mãe Absoluta traçou para ti. Percebo tanto o que isso quer dizer como a Tirsa. Então tens de o descobrir. Mas, no entanto, se sentires que parte do teu desígnio é ajudar a tribo, deves fazê-lo. Estou certa de que vais encontrar quem precisa da tua ajuda no enlace. Disse que uma incursão dos Nora foi atrás dos assassinos. Sim. Mas foi emboscada e derrotada. Muito pouco se escaparam com vida. Quase todos voaram. Sabe para onde foram os assassinos? Não. Mas podes perguntar ao Vargo, um dos valentes que guardam os portões do enlace. Ele sobreviveu à emboscada. Deve saber mais. Tenho de ir andando. Daqui. Deves seguir rumo aos portões do enlace. Fala com o Varle. Ele diz-te como chegar a Meridiana. Se os Nora tentarem impedir-te a Loi, não hesites em mostrar-lhes que és uma exploradora. Claro. Obrigada, Tirsa. Por tudo o que fiz. Que a Mãe Absoluta te abençoe e olhe por ti. Fieis, Nora. Em breve começaremos. Curifiquem os corações. Em breve pediremos perdão pelos pecados que tanta desgraça trouxeram à tribo. É para... Adeus, acertamente, serámos impedidos. Lá vou o sabor do metal. Ela salvou muitas vidas. A tribo tem sorte em tê-la. A tribo tem sorte em tê-la. A tribo tem que ser a luz do metal. E a sombra tem tantas... A tribo tem que ser por ti. No этом é o sabor do metal. A tribo tem que ser por ti. O sabor do metal. A tribo tem que ser por ti. Não se preocupa com o sabor do metal. Vamos reunir todos. Vamos reunir todos. Vamos reunir todos. Vamos reunir todos. Fico contente por estares bem. E que tipo de rumores ouviste? Que estavas ferida. Quase moribunda. E que a matriarca superior Tirsa insistiu que fosses curada no interior da mãe absoluta. É, quase que havia um mutim. Apenas as matriarcas podem entrar na montanha. Mas... Tu mereceste essa honra. Os sobreviventes contaram a toda a gente que os salvaste. Eu não fui a única a lutar. Não. Também falaram no Bast e na Valor. E o Rust. O homem que me criou. Ele lutou para me salvar e morreu por isso. Os sobreviventes não falaram nele. Mas lembro-me dele. Ele estava lá no dia em que me salvaste. Lembro-me como se colocou à tua frente quando meu pai começou a gritar. Se ele morreu para te salvar a vida, Eloy. Acho que não se arrependeu. Preciso do portão aberto. Tens ideia do perigo que irás encontrar lá fora? Tenho de passar por ele. Tens de falar com o Rache ali em cima da muralha. É o novo chefe de guerra. Não sei se te vai ajudar. Qual é o perigo no enlace? Os assassinos ainda lá estão? Não. Eles desapareceram. A incursão perseguiu-os. Mas os assassinos chacinaram-nos. Eles têm um controle maléfico sobre as máquinas. Corromperam-nas. Forçando-as a lutar ao seu lado. E essas máquinas corrompidas? Andam à sota pelo enlace? Alguns conseguiram entrar. E pelo que me disseram, a situação está pior fora do enlace. Acredita. Não é a melhor altura para viajar. O Rache não me ajuda porquê? Bem, eu disse... Muito mal de ti. Que sou uma maldição sem mãe? Uma pária? Esse tipo de coisas? Sim. Preferia a nomeação de outro chefe de guerra, mas a Sona desapareceu na emboscada. Diz-se que ela perseguiu os assassinos sozinha. Quem é Sona? Sona era a chefe de guerra da tribo. Mas desapareceu quando a incursão foi emboscada. Talvez a tenhas visto no coração da mãe. Alta, magra, com uma tese escura e cabelo branco e longo. A filha dela participou na prova, mas... Morreu. A Val era a filha dela? Sim. Era sim. Gostava dela. Eu também. Mas o que fazes por aqui de arco e lança, Ted? Tu és um costureiro, não um valente. A maioria dos valentes está morta. Ou ferida, Eloy. Foi preciso defender a vigília da mãe. Eu quis dar-me ajuda. Não há problema. Desde que uma via dos valentes fico fora de questão, certo? Tenho de ir andando, Ted. Que a mãe absoluta te proteja. Preciso do portão aberto. Desde quando me preocupo com as necessidades de páreas? Desde que fui nomeada exploradora. Abre o portão. Tu? Exploradora? A Tirs e a Jeza perderam a cabeça? Já foi mal terem-te deixado participar na prova. Mas ajudar-te a recuperar as forças na montanha sagrada? Não admira que paira uma maldição e crianças já são mortas sob montes de pedra? Como podes ser tão cruel? Eu lutei ao lado daquelas crianças, ombro com ombro, costas com costas. Eu vi-as tombar. Se alguma tivesse sido uma verdadeira nora, ter-te-ia colocado uma seta nas costas. Res, vá lá. Ah, silêncio. Sou o chefe de guerra. Sou uma exploradora à escolha das matriarcas superiores. Abro o portão, eu seguirei o meu caminho. Quanto mais cedo desapareceres daqui, melhor. Que foi? Oh, demonio! Sou aí o alarme! Uma deusa! O que é que lhes está a fazer? A assumir o controle. Preparem-se! O que é que nos trouxeste agora, sua maldição sem mãe? Matem-nos, valentes! Matem-nos a todos! Valentes! Preparem-se! Hoje combatemos uma maldição! Um demónio! Em absoluto, a mãe nos força! Não vai demorar. Tenho-me a pôr em posição. Daí vem! Atacar! Olhe os galopantes! Ficaram loucos! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Vale a pena tentar. Algumas voltas com o cabo. Parece que vai aguentar. Só tenho de o testar. Mas que é bem podes. Arrancaste as tripas da carcaça dele. Forma como controla outras máquinas. Acho que já percebi. Mas tenho de testar isto numa máquina. Bem, irás encontrar muitos galopantes no caminho dos portões do Enlaço, acho. Exato. É para os portões que me dirijo de qualquer forma. Tenho de falar com o Varl. Sempre julguei que eras diferente, Enlaço. Mas o quê? Para mim és uma benção da mãe absoluta. Não entrasse o Koresh, diz. Obrigada, Ted. Eu sei que tens de ir. Eu vou rezar por ti. Eres burro então. Valeu. Reparem aquele portão de imediato. Não quero saber se o consertam com ligaduras. Arranjem-nos já. Projetas não sei das quantas. Cabo de chamas. Eu já aprendi a usar aquela snake que prende no chão. Onde é? Eu sei, vim reparei. Um Crocodile. rie incalante briga. A um trem super masterpiece. Eu acho que nós temos um Atom. Eu sei que ele é quizá. Eu acho que ele está acontecendo aqui. Eu estou ganando tro 돼요. Que renda mais internehmen. Olha. Ele está vindo por lebrê. Eu posso salvadorardos. Fícilmente związamento dos p Vereinwu? Eu posso dar um celular paraкам 답os. Ele está clairv clic trademarkó? Tem que ser o melhor que esse, pá. Eu só tenho que encontrar uma máquina e ver a reação do dispositivo. Só tem a ver sem plantações nenhumas. Seus clickbaiters, quem só ouviu já à custa dos outros. É o que nem comentou na live, é uma passagem privada. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Não precisa ir em inglês. Um dia... Acém da fogueira! Acém está ficando fogueira. Não é assim! Isto é com o Edilei, olha lá. Fala aí, não sei qualquer. Olha lá, o Edilei. Tem o Edilei. Essa é a irmã. Olá, Ara. Um dia, as lives vão sair na mente direta. Não vai haver Edilei nenhum. Quando esse dia chegar, estou de cá para ver. Esperamos que sim. De repente, dois avanços tecnológicos. Não é que eu acho que não. Não é que ainda participou um... Tens no mínimo dois segundos de debate. Por acaso a live-trave. Por enquanto. Quando eu vejo existir a internet super mega rápido, não vai ser possível. A internet é melhor que a NASA. Não aceito. Não há nenhuma mensagem. Não há nenhuma mensagem. Mas são as vezes já vão entrar. Ou seja, a gente vê as suas mãos e... ... ... né o o o o o o o o o Eu vou pegar uma coisa Vou comprar essa área Essa é chinesa Ah, eu sou chinesa Ah, eu não sei como eles encontraram Mas é bem cheguei a coisa que eu saí Porque eu devo ficar sem fazer as vagas no complete Que bom O que é que eu vou fazer? Fica um olho quieto Fica um olho quieto Fica um olho quieto Estou bem à toa Estou aqui, Bron Não estás por aí Não estás só Há mais que um jogo que eu faço os dois Isto não estás só lá Por favor, Bron Vem até mim Eu vou ao Clash Royale Espera aí Eu vou ao Clash Royale Espera aí Olha, olha que eu vou dar um bugado na armadura Eu vou ao Clash Royale Fiquei-me a tentar ficar perto do homem Fiquei-me a tentar ficar perto do homem E aí Precises de ajuda Feste tu que sobreviveste à prova Sim Preciso de ajuda Há dez anos o meu irmão foi ensinado Há dez anos o meu irmão foi ensinado Que se o que deu acabou mas ele não voltou O que era o que estava vazio? Cheio de sangue Vou tentar O... Acampamento do teu irmão estava cheio de sangue? Por favor deixe-me buscar o teu pai Fala-se com o Manelo Acho que sim Acampamento do meu irmão já Será que está mesmo morto? Estará sofrido? Estará a sofrer? Precisa de ajuda? Não aguento essa dúvida O que é que estás aqui a fazer sozinha? Cada dia faço uma metade na parede Por isso sei que o castigo do Brom tinha acabado Depois fiz mais três E ele sem voltar Corre 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 Negada Dizeram que não-lhe foi morto Mas tenho de saber a verdade Por isso vim procurá-lo Coração Por que está em Caldeirão? Estes aí, eu? Porquê que o teu irmão foi ensinado? O bromo sempre foi diferente. Um pouco sensível. Um dos caçadores de um caldeirão nunca deixado em paz. Saí por uma hora. O caçador foi atrás dele, como sempre, mas dessa vez o bromo... E depois eu mando uma foto a gente das duas caldeirões. Os espíritos guiaram-lhe a mão, disse-lhe. Não, isso é uma coisa. Custou-lhe 10 anos. Eu nunca o devia ter deixado sozinho. O que queres dizer com os caçadores? A mãe absoluta amaldiçoou as herejas que não se arrependem, banindo-os da sua memória eterna. Esse espírito nos vamos esquecidos. O bromo dizia que eles falavam com ele, diziam-lhes para fazer coisas. Era um fardo pesado e eu não podia fazer nada para ajudar. Fala o Feramonas. É o Feramonas. Feramonas. Farei o que puder para encontrar o teu irmão. Fazes? Então deixa-me ir contigo. Eu não incomodo. Sei como ficar fora da vista. Sou mais rápida sozinha. Se é assim o Deus, encontram então. Por favor. Eu entendi. Eu entendi. Eu sou a principal. Sem mim não fazias. Eu entendi. Eu entendi. Eu podia te meter para o oz porque não era passada. Tem que ter isso em conta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Olha como isso é longo e converte, converte converte já converte o mato converte o mato calma, eu não tomo nada se comer, mas se comer para ele, por favor a mejao, a mejao, cabeça longa o que ela tem de morro? a me tem tenho nada não me foste burro, tigre na live do cloud tem nossas vozes na viagem tem sua na viagem tem nossas vozes na viagem tem nossa vozes na viagem tem sua na viagem tem suas vozes na viagem tem suas vozes na viagem tem sua vozes DO LOS GOES Com o meu 4 Eu fiquei até as duas na escola só na futebol, por isso é É o que? E ela vai fazer o que? A gente vai fazer o que? Tens aí, friava o que é que era o vídeo. Não calo, não calo. É que calar. Olha para isso aí, você até tem um colar que foi a pôr, né? É gênero, não paga o papel agora. Aqui eu abri um bolinho esquisito. E aí? O que é isso? Você já ouviu falar? O que é esta faca? Será que alguém atacou o Brom com ela? Parece mais sangue, afastar-se daqui Ali, um balde Será que alguém trouxe sangue para o campamento? O rastro de sangue acaba aqui Mas quem o deixou também deve ter deixado um rastro A luz vermelha significa seguir-se Música Vamos lá. Vamos lá. Isto é doentio. Será que o sangue no acampamento era deste javali? Se o Promo fez isto, por que quer que pensem que está morto? E por que profanar o altar? O que é que está achando que eles estão a brincar? Parece que era um vigia. Se é o Promo, ele sabe mesmo manusear uma lança. Bem, aqui estou eu. Promo, 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 Promo. Promo, 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 Promo. 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 Promo, 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 Promo. Promo, 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 Promo. São as provisões do depósito. Promo, 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 Promo. Promo, 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 Promo. Não, até tu prometeres. Ela é minha irmã. É minha irmã. Eu preciso protegê-la. A sério, eu mato-me. Eu prefiro matar-me a magoá-la. Tu, tu não és um espírito. O que é que tu queres? Eu quero que te afastes da borda, Brom. Não, deixa-me em paz. Não vês que eu preciso de pensar? Como é que eu posso pensar quando estão todos a gritar comigo? Tantas vozes para ouvir. Deve doer-te a cabeça. Prometo que a minha voz é suave e tranquilizante. Uma voz suave, como a Boulara. Já passou tanto tempo. Anos. Sim. Sim, eu escutarei. Assim está melhor. Agora diz-me. O que te preocupa? Espíritos todos esquecidos. Almas amaldiçoadas pela mãe absoluta. As vozes deles... não me largam. Querem que eu faça coisas. Magoam pessoas. Se eu voltar para Osnora, eles podem até fazer-me magoar a Lara. Eu me... Eu mato-me antes de permitir que isso aconteça. Tens de dar ouvidos aos espíritos, Brom. Eles estão a falar comigo agora. Sempre comigo. Cuidam de mim. Fazem-me companhia. Ajudam-me. Exceto quando gritam. Como quando aquele caçador me derrubou. Esmaram o crânio dele com uma pedra, disseram. E eu fiz. Brom. Estás vivo. Graças à mãe absoluta. Desculpa ter-te seguido, mas tinha-te de ter a certeza que ele estava bem. Não. Não, 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 não. Não. Por favor, irmã. Não te posso proteger. Não preciso que me protejam de ti, Brom. Como podes ter a certeza? As vozes que ele ouve pedem sangue. Até o teu. Mas de certeza que ele não magoaria à própria irmã. Tomei conta dele desde os seis anos. Eu... Eu não te quero magoar. Mas os esquecidos... Os seus... Os seus murmúrios... Enchem a minha cabeça de gritos. O Brom não está pronto para voltar para Osnora. Mas não acho que ele te fará mal, Lara. Há um sítio onde eu posso ficar. Uma gruta na montanha da manha absoluta. Penso que me podes visitar lá. Desde que eu esteja forte. Vais ver, Brom. Eu vou ajudar-te. Obrigada, Eloy. Vou tomar conta dele agora. Que caminhes na memória eterna da manha absoluta e que os esquecidos te deixem em paz. Eu vou ajudar-te. Eu vou ajudar-te. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.